E aí Vamos lá, né? Amor, o que você tá fazendo aqui não? Isso, ó Então, pro vídeo não ficar muito longo, né? Eu estarei dando pausa aí, beleza? Então, pessoal, como aqui tem muita pedra, né? Eu estarei acendendo fogo com atacante e a minha binga, eita, pra quem não sabe, é um isqueiro primitivo. É fácil de fazer fogo com ele. Antigamente, os mais idosos, né? Ele usava isso aqui, ó. Isso aqui é tecido carbonizado, entendeu? E uma pedrinha. Vamos ver se não consegue acender aqui. Põe uma pedrinha aqui assim, ó. Deixa eu ver como é que dá pra vocês verem aqui. Pra vocês verem, dá, né? Vou mais pra cá. Aí, isso aqui é os dias. Vamos acertar certinho. Vamos trocar de pedra, né? Vou de lado de pedra aqui. Vamos ver se o outro lado melhora, né? Vou pegar outra pedra aqui. Ficar cheio de pedra aqui. Mais uma pedra aqui. Pronto. Vou trocar de pedra, né? Vou trocar de pedra aqui. Vou descer essa aqui. Vai mais faísca, né? Vou trocar de pedra aqui, ó. Vou trocar de pedra aqui, ó. Acendeu. Já acendeu. Tá vendo? Agora vamos fazer o quê, né? Vamos estafando no ninho. Vou pegar aqui um palitinho. Vou pegar um palitinho. no fogareiro ali, beleza? Vamos ver como que vai ser, né? Então, na próxima vez que eu vim pra cá eu vou trazer uma barraca que é uma barraca que você você não pega muito sol, né? Mas é que na verdade eu ia pra outro canto, né? Aí eu passei aqui, olhei e falei os caras deram uma limpada lá no rio lá, vou dar uma chegada lá, né? Aí eu falei, vou fazer aqui mesmo, né? Mas, na próxima vez eu trago uma eu trago aí um ou eu trago uma barraca, alguma coisa, entendeu? Ou se não eu trago uma madeira em cinco no chão e estico, né? O todo, né? Sei lá Vamos ver, na próxima vez o que eu vou fazer aqui Enquanto isso, o cafezinho tá ali, ó Já tá no fogo ali E daqui a pouco eu vou estar fazendo o cuscuz pra vocês aí passo a passo, beleza? Então, galera Antigamente se fazia como a farinha pra fazer o cuscuz ou farinha de milho, né? Ele deixava de molho, né? De um dia pro outro, né? O milho Aí no outro dia de manhã Epa, o cafezinho tá cheirando já Aí no dia de manhã a gente moia, né? E fazia o cuscuz, né? Aí hoje em dia é mais prático, né? Já tem a cuscuzera, né? Que o pessoal faz, né? Já tem o... A farinha já pronta, né? Então é assim, né? Eu vou estar fazendo aqui um cuscuzinho, né? A moda antiga, né? É bem antiga, né? Porque eu tô usando uma coisa industrializada, né? Se fosse antigamente, não, né? Aí eu tinha que moer o milho, né? Pra ter já moído Mas tudo é válido, né? Vamos lá, é só pôr na vazia Pôr um pouquinho na vazia, assim, ó Entendeu? Um pouquinho de farinha na vazia Aí você acrescenta o sal Isso, sal Eu troco sal aqui, entendeu? Aí eu tenho essa parte aqui, ó Que é bem furadinha Tá vendo? Aí eu faço isso, ó Só troco a tampinha E, entendeu? Ó Vendo? Ó Pronta Aí depois eu volto de novo, entendeu? A outra tampa comum Pronto Aí já era Aí não Não cai Isso aqui pode usar também pra É com óleo, com azeite, né? Pra você temperar salada, né? Temperar alguma coisa Você pode usar também, entendeu? Bom, agora Vem o... Põe um pouquinho d'água Isso, põe água Opa, não pode vir muito não, queridos dias Põe um pouquinho d'água, entendeu? Deixa eu... Vou dar uma lavada na mão aqui, entendeu? É, vamos lavar a mão aqui Porque a gente vai mexer na massa, né? Aí põe só mexer Opa Põe só mexer Bom, agora Deixa ela descansar aí uns 10 minutinhos, beleza? Bom, pessoal Vamos usar uma lata dessa Beleza? Uma lata comum Aí o que a gente vai fazer? É, vamos pôr Um pouco d'água, beleza? Isso, um pouquinho d'água Aí a gente vai Coloca no fogadeiro Já tá aceso Pronto, voltamos de novo aqui Aí o que a gente vai fazer Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar Um pires Pires comum E pegar a massa De cuscuz Entendeu? Olha como ela fica, ó Vendo? Fica soltinha, ó Aí a gente vai Só fazer isso, ó Bom, agora aqui Eu vou ter que fazer um furo aqui no meio Que nem um vulcãozinho Isso Vai ficar assim, ó Com o furo no meio, tá vendo? Agora nós pegamos um pano Pano Aí nós Molha bem ele, beleza? A gente molha bem ele Molha bem ele Depois que molhou bem ele, né? Aí nós Nós torce, né? Aí nós torce ele Só pode ficar úmido, beleza? Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar O cuscuz Vou pôr aqui assim, ó Ó Assim, ó E torcer assim o bicho Torcer, vê ele aqui assim Entendeu? Aí vamos amarrar aqui por trás, entendeu? Assim É que nós vamos fazer Nós vamos fazer assim Nós vamos colocar na lata ali Beleza? Pra cozinhar Esse é o juzinho Aí Bom Se vocês repararem Ali É um outro fogareiro Beleza? Por quê? Porque o outro pequenininho Eu uso pra pôr a cafeteira Beleza? E agora eu estarei usando ele também Pra fritar um ovo, né? Ovo, isso, ovo mesmo Pra gente comer cuscuz com o ovo Eita, vai ser um almoço da hora, né? É, rapaz É o tradicional dos tradicionais Um fala Zoião Outro fala Bife de casquinha É, cada um tem um modo de falar, né? Eu falo ovo, né? Que é o certo, mas Tem gente que falar Hoje eu trouxe Bife de casquinha Na minha marmita, né? Ainda não sabe o que é, né? Bife de casquinha, né? Mas é ovo É isso aí Opa Então, galera Eu já Opa, aí Eu já coloquei lá o Bife de casquinha Também ali Outro fogareiro Isso Se vocês verem aqui Deixa eu virar mais um pouquinho pra cá Vem aqui, ó Já tá enfumaçando Ou seja Já tá Cruzeando, beleza? Aí estarei Já colocando O ovo ali, né? Gravar sozinho É ruim, né? Porque não tem muita Não tem muita Assim, né? Visualização direito, né? Ainda mais aqui Que o sol tá forte, né? E eu tô pelo celular Então A luz Reflete no celular, né? A luz do sol E aí A gente não consegue ver Se tá focando Focando certo, né? Mas Eu vou Tentando a sorte, né? Eu tô levantando um pouquinho aqui Calma a maminha, ó Vamos ver A isso Vamos ver se dá pra gente ver Ali Opa Dá pra ver, né? Aê Ia tá cheirando Cuscuz, viu? Ia tá cheirando O óleo tá esquentando A melinha Ok, vamos lá Cercadinha Sozinho E agora E agora Vamos Aguardar a mão um pouco, né? Bom Ó Deve ser esquentar o barulho Ou seja Já tá Já tá no ponto Certinho Beleza? Esse já tá pronto Agora vamos aguardar, né? Vamos aguardar, né? Deixa eu levantar um pouquinho aqui Vamos aguardar o O ovinho, né? A gente tá É Desfrutando, né? Cuscuzinho Aí eu vou estar Já Pegando aqui o Isto Aqui assim Ai Vamos ver se tá tirando o bicho, né? É só desenrolar o bicho assim E cuidar que vai tá quente, né? Vai Beleza? Que delícia Aí, ó Ele sai por completo, tá vendo? Ou seja, ele tá cozido Agora é só Jogar no prato aqui Ó Eita, aí Eita, seu Josias Pega no prato assim, ó Eita, coisa boa, hein? Bom, pessoal Então tá aqui, ó Cuscuz Agora só me dar uma Quebrar o bichinho assim, ó Tem uns que comem E cortam inteiro assim E tomam com café, né? De manhã cedo, né? É o pão de milho, né? É o cuscuz, né? Eu já gosto assim, ó Eu gosto de Soltar assim, ó Ó Tá vendo? Fica aí, ó Eita, o bicho aí tá quente Aí fumaçando Então agora Vou pôr um ovinho aqui em cima Beleza? E Estarei já Almoçando, né? Coisa boa Então, galera Aí Ó o prato Pão agora, servido Agora o negócio é Comer, né? Estar Desgustando, né? É coisa boa Servido vocês aí? Esse é o Tradicional Né? Cuscuz, né? Com ovo Ou com bife de casquinha O zoião Enquanto isso Eu tô usando a minha Dois em um É o que o cafezinho ali Tá esquentando ele, né? Porque Eu tirei ele do fogo, né? Pra poder estar cozinhando Cuscuz Então vamos comer É isso aí Está quente Mas é bom Você Tá curtindo, né? Eu tô olhando aqui Esse rio, né? Eu imagino, né, rapaz? O que será daqui Uns 50 anos, né? Como será, né? Aí bem, a gente para assim Pra pensar Fica pensando Fica preocupado, né? O que os nossos netos Bisnetos, né? Vão receber, né? O que nós Vão deixar pra eles, né? É por isso que eu falo, né? Que nós devemos Fazer o nosso tempo Pra estar aproveitando O máximo possível Entendeu? Que nem Domingo que vem Dia dos pais, né? Já quero Parabenizar Todos os pais, né? E Hoje em dia Ser pai não é fácil não, né? É muita responsabilidade, né? Mas É a vida, né? A vida que segue, né? A gente nasce Cresce Casa, né? E depois morre, né? Ou morre antes de casar, né? Sei lá Cada um tem um destino, né? Mas Mas Eu creio no Deus, né? Lá de cima, né? Que nos guarda Nos livros De todo o mal, né? E quando chegar a nossa hora A gente tem que ir Tem mesmo Porque aí Ninguém fica pra semente Então Eu fico imaginando aqui Eu tô olhando esse rio assim Fico imaginando aqui Uns 30 anos Como será que esse rio aqui O que será dele, né? Não sei se ele vai existir Ou não vai, né? É pra se pensar, né? É, rapaz Bom, me dá um pause aqui Então, galera Depois de Aquele Almoço reforçado, né? Nada melhor do que um cafezinho, né? É isso, Josi Olha É, coisa boa Porque o cafezinho Não pode faltar, né? O cafezinho é O cafezinho é Uma coisa que Então, galera Quando eu ia falando, né? Rapaz Domingo é dia dos pais, né? É que eu Eu Quando eu era mais novo, né? É Que eu vim Eu vim pra cidade grande Eu não tive muito tempo, né? De ficar no meio do mato, né? Ou seja Eu não tive muito tempo De curtir meus filhos, né? Junto comigo No meio do mato, né? Mas é assim Que nem agora, né? Eles tudo casaram, né? Aí assim Aí já A minha responsabilidade Ficou mais suave, né? Porque hoje em dia Ser pai não é fácil, não, né? Era estudo, é escola É casa, né? Então, graças a Deus Eles estão tudo bem encaminhados, né? E desde já Eu já quero Agradecer a ele, né? A eles, né? Que são São três filhos que eu tenho Do meu sangue, né? Três filhos do meu sangue, né? Eu tenho Dois rapazes e uma moça, né? Do meu sangue E E Deles Já tem Aí já Os netinhos, né? Graças a Deus, né? Todos eles, né? São pai, né? E mãe, né? A minha filha é mãe Os meus filhos são pais, né? Então, é Muito obrigado, né? Que eu consegui ver a minha A segunda geração, né? Do meu sangue, né? E pretendo ver a terceira E a quarta, né? Eu quero Eu quero Eu quero viver Até uns 90 anos 100 anos Mas assim, né? É que nem eu falo É De 100 anos pra baixo É garoto É garoto Eu chamo Eu chamo de garoto, né? Eu chamo E aí, garoto? A pessoa pode ter 80 anos É garoto Porque o importante Tem que estar com a mente, né? Com a nossa mente É Viva, né? Porque Se nós não trabalhar com a mente Aí ela Começa a falhar, né? Então a gente tem que Estar envelhecendo, né? Também Ensinando a nossa mente A continuar jovem, né? Porque a nossa pele envelhece Mas a nossa mente Não pode envelhecer, não É É sempre estar jovem, né? É isso aí, galera Eu já falei demais, né? Eu não pensei Saúde, não sei Saúde A todos meus amigos Do WhatsApp Do Face Do Instagram Do YouTube, né? A toda a família, né? Das redes sociais É uma família só, né? É Japão Portugal França Itália Eu tenho vários amigos De todo canto do mundo Graças Graças ao bom pai Eu tenho amigos Amigos virtuais, né? Virtuais Certo? Mas são amigos A gente conversa Bate-papo Tua que ideia, entendeu? Então a todos Eu quero dizer A todos que são pais Pais, né? Pais, né? A todos que são pais Pais não Pais, né? A todos que são pais Um ótimo dia dos pais Para você, né? Que você curte seus filhos E se der Você não deixa Passar o tempo, não Você aproveita o tempo E leva eles com você Para acampar Para pescar Para fazer assim Uma arte mateira Até num parque mesmo, né? Num parque Num parque Você leva as crianças, né? Aí você fala Pô, mas não sobra tempo, né? É, eu sei que o tempo É corrido, né? Mas é que nem eu falo Se você não fazer o tempo O tempo não faz para você Então você tem que fazer o tempo Porque senão o tempo passa E você não aproveita o tempo Aí não você fala em tempo E tempo é Que nem eu Eu vim fazer esse vídeo aqui Você vim curtir Essa natureza aqui Eu vou chegar em casa Eu já tenho um bocado De compromisso De fazer lá em casa Eu tenho que fazer Entendeu? Mas Se eu fosse fazer lá Aí Não ia dar tempo De eu vir fazer aqui Então o que eu fiz? Eu vim logo aqui Entendeu? Que aí depois você Chega em casa Aí você aproveita O resto do dia O resto da tarde Até a noite também Depende do serviço, né? Então é isso aí, galera A todos vocês Um forte abraço De Josias Colela Do canal Águia Branca Arte Mateira Mais uma vez Muito obrigado mesmo Obrigado de coração Se você não for inscrito No canal aí Se quiser se inscrever É um canal simples É Mas é de coração Beleza? Então a todos vocês Um forte abraço De Josias Colela Do canal Águia Branca Arte Mateira Tchau, tchau Fui É nóis Tchau, tchau Tchau Vamos lá. Vamos lá.